Bom dia. Bom dia, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao nosso segundo dia de escrita. Nosso segundo dia de escrita. Pra quem tá chegando hoje, vai chegando, vem chegando. Pode começar a qualquer momento. Pra quem tem feito pelas gravações, então, eu fiz uma pergunta, né, ontem. Eu falei, será que faz sentido gravar isso daqui? Porque a gente fica 15 minutos em silêncio escrevendo. Faz sentido gravar ou você pega os seus 15 minutos e faz aí por sua própria conta, né? Mas falaram, não, grava. Faz sentido gravar. Então, ótimo. Vamos gravando e... Que isso sirva de incentivo, de fato. Pra mim serve. Ontem tive a sensação de estar fazendo uma coisa importante. Essa sensação boa, assim, de falar, nossa, voltei a fazer uma coisa que me parece ser importante pra mim. E aí, vamos lá. Sem muitas introduções hoje. A introdução pra quem tá chegando hoje já tá na gravação de ontem. Você pode pegar pra ver, mas é basicamente assim. Escrever sem parar por 15 minutos, sem julgar, sem pensar, sem se preocupar se tá ficando bem escrito com a estética, com a poética. Então, é livre. Alguém disse, é como o Shavasana da escrita. É isso. É tirar o controle da escrita e tentar deixar a conexão mais direta possível entre o que surge e a sua mão que escreve. Sem intermediação dessa instância julgadora, dessa instância crítica que a gente coloca tanto em evidência. Então, é isso. Vamos lá. São 6h34. A gente vai fazer isso por 15 minutos. Então, 6h49. A gente para. Valendo. A gente vai fazer isso por 15 minutos. A gente vai fazer isso por 15 minutos. Sim. A gente vai fazer isso por 15 minutos. Obrigado. 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 Acabou o tempo. Quando acaba o tempo a gente para. Para, para sem se preocupar com o fim da história, porque na verdade nem é para ser uma história. Sai o que vai saindo, quanto menos for uma história narrativa, melhor. Quando chega naquele momento que você já não sabe mais o que escrever, melhor. Aí que a coisa começa, de fato, quando a gente sabe muito o que escrever, a gente está usando algo assim que não nos revela. A coisa começa a surgir, começa a se revelar, quando chega no ponto que a gente não sabe mais o que escrever. Eu já escrevi tudo, agora não sei, e não pode parar de escrever também. Não pode parar de escrever, então não pode parar e pensar agora o que eu vou escrever. Não, então assim, nessa hora que você sabe que vai escrever alguma coisa, vai ter que sair. E aí a gente fica vendo o que sai nessas horas. Muito bem, gente. Então, a gente vai fazer cinco minutinhos de silêncio. Eu vou propor hoje que a gente faça isso cobrindo os olhos. Então você faz uma conchinha, pode apoiar, se você estiver numa mesa, você apoia os cotovelos na mesa. Se você estiver deitado, pode fazer isso também, deitado, apoiando suas mãos nos olhos. E aí você vai procurando descansar os olhos. Vai procurando sentir o calor das mãos nos olhos. Um relaxamento dos olhos, que são essa estrutura que está tão conectada com os nossos pensamentos. Eles ficam se mexendo, sozinhos, junto com os nossos pensamentos. Então a gente relaxa os olhos. Um relaxamento dos olhos. Como se eles estivessem pesados, como se eles fossem cair para fora. E se você está sentado, Não está com todo o peso da cabeça nas mãos. A coluna está bem sustentada, a cabeça está sustentada. Você pousa a cabeça suavemente nas mãos. Ou as mãos suavemente na cabeça. E fica assistindo se os seus olhos relaxam, ou se eles ficam ativos, se movendo. E o silêncio pela relação com os olhos. 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 Ou o silêncio pela resposta das mãos. Amém. 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 E você vai tirando suavemente as mãos, deixando entrar essa luminosidade que passa pelas pálpebras. Sem que isso traga nenhum tipo de tensão, você recebe essa luminosidade, sem deixar que os olhos se tensionem. Se envolve um pouco com essa luminosidade que passa pelas pálpebras. Toma uma inspiração mais profunda e na expiração vai piscando várias vezes e abrindo os olhos sem deixar que eles se tensionem novamente com maior luminosidade. E aí, assim como deixamos a luminosidade passar pelas pálpebras sem ir atrás dela, faz algum tempo isso com as imagens. Você deixa as imagens chegarem e não exatamente vai atrás delas. Deixa de alcançar a imagem, a cor, a forma. Como se estivesse vendo tudo como visão periférica. Toda essa capacidade desse campo visual sem se concentrar exatamente em um objeto. Deixa chegar, deixa te alcançar. Assim a gente vai concluindo esse nosso momento juntos aqui. Espero que tenha sido bom, produtivo, interessante, reflexivo. Mariane te copiei, Mariane tá aqui hoje. Mariane que me ensinou essa técnica dos olhos. Pois vou deixar o contato pra quem sentiu que precisa. Quem tá aqui no Zoom já conhece, né? Mas vou deixar no Insta também. Pra quem sentiu que precisa trabalhar com seus olhos. Como eu fiz e faço ainda. Então, bom dia, gente. Bom dia pra quem tá aqui no Insta. Beijo grande. Quem tá aqui no Zoom, segura aí. Dois minutinhos. Já vamos pra nossa prática. Vão contando, vão contando. Deixei uma caixinha ontem de perguntas ou de comentários. Bel, bom dia. E contem lá, tá? Ou mandem mensagem. Beijo grande. Até amanhã. Então, já voltamos. Tchau.